Dia de baile, sexta-feira chegou Colocar mais Sprite na minha Codem A tropa é forte, só conta de cem Quanto mais nós gasto, mais dinheiro nós tem Sou real trap, não fumo maconha Tô fazendo meu capital de nota girar Você tô na boca, comprou cem gramas Eu tô no estúdio contando 10k Hoje eu só pretendo ficar rico Tiro umas férias lá em Porto Rico Fazer turnê por cidades mais lindas Me diz qual preto, não sonha com isso No meu quarto ela senta e me chupa Gostou do amargo, ela fica maluca Fica de quarto que minha pica é sua Rebola gostoso, dou tapa na bunda Meu Ice tá me congelando Minha Glock tá com pente longo Fazendo hit, dropando no pitch Já tive duro agora eu tô gastando Coberto de ouro com o bolso forrado Foda-se todos esses haters safados Se pia na reta fica sem bigode Pente de 30 te deixa de ralo Taca bala no blindado Mata esses haters safados Tira o prato do lado Mata esses haters safados Subindo morro enquanto os irmão Na vida bandida falta de opção Clock na cinta e Jesus no peito Tão levando a vida desse jeito Meus irmão mais novo tão no coração Essa vida bandida não é mais pra mim Essa peça na cinta é só minha proteção Não mexe com eles que é só rajadão Pó pa pa Pois não quer que eu não tentei Também que eu não tenho perguntas E nós temos pegou a bromssão Obrigado.